Filhinhos, caraco, análise de quedas, você gosta, né? Eu sei que você gosta. Por isso, antes de mais nada, HFW Informática para resolver o problema do seu computador e deixar ele em ordem. Faça isso imediatamente, o contato está aqui embaixo. Olha só, eu demorei em virtude de corridas do dia a dia, certo? Mas, estou iniciando da onde eu parei, beleza? E se você tem algum vídeo e quer mandar para a gente analisar, chugadinha, o meu e-mail está sempre aqui embaixo na descrição, tá? Lembrando que tem todo aquele credenciamento na hora de mandar um vídeo, que é você falar da sua calibragem, falar o problema que você estava usando e tal. E caso o teu vídeo seja parecido com o que eu já analisei, corre o risco de nossos analistas entrar em contato com o e-mail e falar assim, assiste no análise de quedas 25, tem lá a mesma coisa, só muda a outra pessoa e a moto, mas fez igual a você, tá? O analista sou eu mesmo, só para você saber. Muito bem, vamos lá então. Aqui, sem delongas, BR14 Motovlog, fala Chico. Sou o Bruno, tenho um Abraão 150 2006, belo dia estava indo almoçar e entrei nessa curva à esquerda, mas vinha um carro e encobriu minha visão, e de repente é surpresa, a fome passou na hora, segue o link. Fica com o vídeo, filho. Puta que pariu, velho! Puta que pariu, cara, vou falar uma coisa para vocês, olha, velho, olha, caraca, é a Bruxonilder, irmão, dá para ver aqui, ó, quem põe aí agora no Google, Bruxonilder, assisti, eu li vários livrinhos dela, é igualzinho, tá vendo? É o seguinte, filho, aqui é uma situação muito delicada, por quê? Porque nessas vielinhas, nessas quebradinhas, velho, andar na velocidade, acima, é impedir, porque, meu, a galera aqui, ó, é igual o animal solto, vai para lá, atravessa para cá, vai, sai do nada, sai do posto, sai do nada. Então isso aqui é correr um risco necessário, o que você tem que fazer é se precaver, não tem como eu ensinar você a ter uma visão que atravessa o carro, que dá para ver além dessa curva, principalmente com casas que moram 750 pessoas dentro de um dormitório. Então, velho, fica difícil, tá ligado? Você ter qualquer tipo de noção do que vai acontecer. Então aí o que você tem que fazer é dar aquela reduzida, indo tranquilinho, para poder ficar em ordem, entrando sossegado e chegar com sucesso no destino do almoço, porque senão, lamentavelmente, o solo vai ser inevitável. Uiu, da MT-03, vamos lá. Sabe feio, letra, estou quietinha, para análise de queda do Homem-Aranha. MT-03 com calibragem padrão da moto, padrão da moto, pneu quente, 29 dianteiro e 33 traseiro. Então isso é o padrão frio, quente ele sobe, né? Então, se estava padrão, provavelmente vai estar acima disso. Par de pneus, Diablo Rosso 2, tá bom, MT-03 Rosso 2 é do Chico. O pneu quenteiro foi trocado recentemente e havia rodado um 100km e fui pegando a confiança com o mesmo. Acredito que ainda tinha cera na borda do pneu e acabei escorregando. Mas acredito também que tenha faltado um pouco de experiência minha também. Então, o tio Guedinha, Lúcio, Lalalalink, a queda acontece após dois minutos e dois, estava fantasiado de Homem-Aranha, pois não estava mal a tocar da Grécia, mediante também a recente troca do pneu. Entendendo sempre como aprendizado para andar sempre protegido, independente do estilo da tocada. Fica com o vídeo. Então se eu cair com Homem-Aranha assim eu vou morrer. Ah, porra! Caralho, viado! Essa da tocada que você não estava a Grécia foi maravilhosa, sabe? Realmente você estava bem sossegado. Eu assisti o vídeo e você sabe que você estava além, né, filho? Você sabe, você não vem conversa. Por favor, tá bom? Aqui nós temos idade e a gente já teve a sua idade também. E olha, essa faculdade eu me formei com notas altíssimas, viu? Essas faculdades aí, bicho, vocês não sabem. Agora, outra coisa importante, filho. Bom, digamos que você não estava a Grécia, então. 100 quilômetros que já rodou com o pneu de teiro, a cena já saiu completamente, tá? O que eu já expliquei em vídeos dedicados e vou explicar aqui porque você não vai procurar e nem os que estão assistindo também, que acontece isso muito no canal. Se é um pneu radial, que é o rosto 2, o que você tem? Você tem uma cinta e as outras perpendiculares. Então ele esquenta do meio para as laterais. Obviamente que daí ele esquenta por um todo. Isso é um pneu radial. E se andando em linha reta, ele vai atingir 80 graus por completo no pneu. 80 graus, acima de 60, mas 80 certamente, sai a cera por completo. Então quando você roda em linha reta 100 quilômetros, não atritou as laterais. Então quando você olha para o pneu, você vê esbranquiçado aqui na lateral e aqui você já veio desgastado. Por quê? Porque aqui teve contato e aqui não teve. Então aquele esbranquiçado não é cera. É só que ainda não teve o contato com o asfalto, entendeu? Mas a cera já saiu faz tempo. Então senão você vai ter que andar 280 mil quilômetros para sair uma cera. Então com 100 quilômetros rodados, certamente em algum momento atingiu 80 graus e a cera foi removida. Perfeito? É bom que vocês saibam isso, porque o olho confunde muito. Aí você para e olha. E aí, nossa, ainda tem cera aqui, ó. Melhor evitar. Já foi. Tá? Então o pneu radial tem essa propriedade. Se fosse um diagonal, até vai. Porque é um pneu mais difícil, sinta sobreposta e tal. Ele não é uma pessoa de performance, mas de resistência, de aguentar impacto, de durabilidade. Mas quando a gente tá falando no radial, ou no ZR, que é o radial esportiva, esquece. Ele esquenta sempre do centro para as laterais. Mesmo porque você pega lá a prova do Ilha dos Homens. Então, de repente, ele não estaria pronto para entrar desse lado aqui. Ou no autódromo, quando a gente sai, faz a primeira volta já. Por que que já tá sem cera? Porque ficou na coberta, tinha a temperatura. Então, esquece isso aí de eu ter que andar 500 km para tirar a cera. Vamos agora a parte do Homem-Aranha que você faz a premissão. Imagina seu carro. E aí nós vamos entender o que que aconteceu. Uma das coisas que eu reparei muito nesse vídeo, é que vira e mexe você tá com a mão meio na embreagem. Tá? Você dá umas queimadinhas para lá, queimadinha para cá, explode, giro e tal. Isso não é bom. Você vai ter uma embreagem que vai desgastar muito rápido. E às vezes isso da mão e da embreagem muito, a gente usa mais para trazer a moto. Para tirar um pouco de tração. Só que ao mesmo tempo, se você tá baixo ou numa cruz você se assusta, essa pode também te levar ao solo, fazendo perder a aderência da rola traseira. Então, muito cuidado com quem fica com muita mão na embreagem. Esse tava sossegado. Esse tava. Veja, vamos lá. Que minuto a gente tá aqui? Boa, você tá chegando. Cada redução precisa para a entrada de uma boa curva. E aí sim, né? Aqui, ó. Que é o que os cursos promovem, esses cursos de entrada, assim, que é o freibator, né? O freibator, 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 o freibator. Aperta, ó. Ó, a curva fecha um pouquinho mais. Olha, 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 olha o carro. Olha a distância que passa o carro, filho. Olha a distância que passa o carro, filho. É, é, é. Agora, olha a distância que passa esse carro. Agora, parece isso aqui, ó. Sabe o que aconteceu aqui, ó? Vamos voltar um pouquinho. O Rosso 2, eu já fiz um vídeo explicando sobre esse pneu. Ele é um pneu que ele necessita daquela conversa telegrafada. Ele é diferente de um Corsa. Então você tem que ter sutileza na inclinação com ele. Quando você toma um susto, alguma coisa, e você vem muito rápido, se estivesse num autódromo que o Ascoto é mais nervoso, ele gripa. Mas o de rua não aguenta. Aí que você vai agressivo, tipo, numa hora, pum, fecha mais, faz um peso a mais, tá, não sei o quê. Ele fecha e vai embora, ele escapa. Ele não aguenta igual um Super Corsa, igual um Rosso Corsa 2, que é a lateral do Super Corsa, é muito mais macia, muito mais, é, que deforma com muito mais facilidade. Então ele abraça o chão. Então é isso que acontece. Por mais que seja uma moto pequena, e aí na moto pequena a gente entende que não vai ser uma pilotagem tão agressiva assim, por isso que eu falo que funciona muito bem. Ele, se você for, então vai. Aí ele não aguenta, entendeu? E aqui é justamente o então vai, porque a curva fecha, e você fala, então vai. E se já vir a varas, no então vai, ficou, nessa cena vem porque saiu, ó. Vai então. Entendeu? E você vê que você mantém o acelerador, né? Você já tá aliviando um pouco aqui, e o traço também abertíssimo. Se tivesse um pouquinho mais assim, você deixava espalhar aqui pro centro também, e já era. Que é o que eu falo. Galera, vem um pouquinho mais pra cá. Vem aqui próximo. Abre lá pra vocês não ter que inclinar tanto, né? Aí, ó. Então aqui, ó. Tal. Vem aqui pertinho daqui, ó. Vem aqui pertinho, ó. Tá muito longe, ó. O que acontece com a moto, você tá rendido. Entendeu? E você vê que você tá mantendo o acelerador, e aí não vê quando você puxa, separa, né? O que é mais um fator pra tirar a gripe, pra jogar mais peso pra dianteira ainda, e ela desliza e fecha, porque o rosto 2 não aguenta um tranco muito rápido. Então é isso que aconteceu aqui, filho. Não tem nada a ver com a cera. A questão é que você tem que fazer tudo muito gradual. Tem que ser telegrafado a pilotagem. Se não, vai embora. Ó, ainda bem que o carro passou aí. É... Canta parabéns, filho. Canta parabéns que aí foi bem pertinho mesmo, tá? E se o amigo que tá na pilotagem, esse sim, não tá. Agora, assim, sai com sucesso dessa curva. Enquanto Spider-Man... Caraca! Se tivesse usado uma T, hein? E ó... Hum... Ricardo Piccolo! Agora a gente tá indo a combar o Z, né? Cê gosta. Fala, durma, tudo bom? Meu professor. Olha aí, cê percebe? Primeiro se eu sou fã de carteirinha, assiste todos os seus vídeos e tenta aprender ao máximo colocando em prática meus rolês. Vamos lá, esse vídeo foi feito em Morungaba Cup! Hum... Famosa curva da casinha. Eu não conheço essa curva. Eu andei pouco lá, mas também. Não tomei um tombo, mas pode apostar que me assustei. Sref. 1000, 2013. Power Cup 2, bom. Calibragem quente, 31 dianteiro, 27 traseiro, tá bom. E diz aí qual foi a cagada, né? Qual a cagada. Irmão, um abraço e muito sucesso. Então fica com o vídeo. Bom, o vídeo vai ficar em pé, porque cê mandou em pé, mas tá bom. Tem o celular, CBR aqui atrás. Tem que ficar no piccolo on the front. Ó, usando bem a linha amarela. Two faixas. Vem pra lá, vai pra cá. É agora! Cotovelo. Hey! Inclinação demais, filho. E ó, isso não é Power Cup aqui, já era. Sabe qual que é o problema aqui, filho? Se eles querem meter o Cotoco na estrada, não tem necessidade nenhuma. Nenhuma. Não vai mudar nada, né? É só foto, velho. Cara, puta. Muita inclinação. Muito peso na dianteira. Inclinação. Frente fechou. Não tem jeito. Não tem jeito. É inclinação demais pra baixa velocidade. É que a sorte é que a borracha do Cup 2 é sensacional. Porque senão era lona. Aí, sabe o que é isso? É... Pilotagem não tem nada a ver. É o pneu que salvou, entendeu? Não é que você foi nervoso. O pneu salvou. Entendeu? É isso que você tem que saber. Porque às vezes você... Até mesmo eu. Vocês olham lá e falam... Pô, saiu tal, tal, tal. Não fui eu. Foi o pneu. Não é... Entendeu? É o pneu que salvou. Aqui foi igual. Ó. Vem chamar, óbisque. Inclinação demais, ó. Muito, ó. Recolheu a perna. Recolheu a perna. Ele vem, inclinou. Tomou o susto. E segue no balaio. Então, tipo... Não precisa dessa inclinação. Aqui é inclinação demais. Aceleração de menos. E dá isso aí. Já fiz um vídeo pra vocês. Mostrando a diferença da inclinação pra rua. Do que pra pista. Mas enquanto vocês se preocuparem com o cotovelo... Não vai dar muito certo. Entendeu, pneu? Acho que uma coisa que... É isso aqui. É isso aqui. Vou colocar uma música pra vocês. Maravilha. É isso aí. Então, enquanto vocês quiserem fazer o Popeye na estrada... Né? Não vai dar muito certo. E aí as coisas podem acontecer. Então, o recado Piccolo. Vamos se concentrar no Dragon Ball Z. Maravilha. Mas como você não consegue planar igual o Piccolo. Então, você vai andar normal. Para que a sua vida não fique lamentavelmente triste. Tá bom, filho? Não inclina tanto assim. Não precisa. Tá? Vai tranquilinho. Vai sossegado. Já tá comendo duas faixas. Não tá bom. Um ou outro. Tá? Os dois assim não tá. Mas é isso. Não faz isso não. Ainda você recolhe a perna pra dar o cotoco que não dá. Aí se o problema é a câmera também ligada. Oh! Filma nóis até. Tá bom. E aí você vai fazer um pouco a mais porque tá filmando, né? Só que é um dispositivo mal dito, bicho. Cuidado com isso. Vamos pro próximo. Enquanto o Leonardo da Vinci, Alessandro da Mil. Nossa senhora. Vamos lá, filho. Boa tarde. Aqui é o Alessandro da Mil. Nome do meu canal no YouTube. E estou vendo esse vídeo pra você analisar. O meu amigo tem uma NC700. Gente. E está com pneu Rosso 3. Porém, ele utiliza a calibragem errada. Ha! 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 Utiliza umas 36 IVAs na traseira. Frio. E na dianteira aí são mais. Meu Deus. Mas se ele mora em Jaú e está de São Paulo com a andar em linha reta, tá bom. Já eu assisto os seus vídeos e estou com 26 na traseira e 31 na dianteira. E isso com pneus quentes ou suco Corsa 2. Aí sim, Alessandro. Dá mil. Aí sim ficou um luxo. Você podia dar menos. Mas que é dar mil, não tem problema. Essa quase queda acontece pelo menos 3 e 40. E ele me falou que faltou o freio. No dia seguinte foi realizar a troca do fluido e o freio realmente constatou que estava com aquela porcaria cheia de água misturada. Pois pelo menos estava há uns dois anos sem trocar. E isso que o Daniel anterior fez a troca nos últimos dias na sua moto. Tamo junto, Deus. Ha! Ha! Valeu. Fica com o vídeo. E o dianteiro coloquei 31. E filmei isso aí, ó. Que cagada, né? Desculpa, Sua. Desculpa, Sua. Olha ele aqui. Pimital. Olha ele. Você viu que o Daniel tomou uma fumacinha aqui, ó. Na areiosa. Vai. Turtles. Cara, vou falar uma coisa. Eu achei que o banco da Bross, quando eu fiz a avaliação, tinha um grip nervoso. Mas o da NC tem mais grip, você percebeu? Que não sai nem ferrando o banco, ó. Então, dá pra ver que o banco da NC tem um bom grip, ó. Olha. 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 Eu queria conseguir ficar assim, ó. Plano, de lado, assim, ó. Que igual assim, ó. Tá ligado? Tipo, aquela vela aqui, assim, ó. Tá ligado? Dragon Flag, sei lá como é que chama. Aí, rotatória. Foda-se, ó. E filmei isso aí, ó. Olha, eu vou falar uma coisa, velho. O que que eu falo aqui? Fala. Filho, o que que eu falo aqui, filho? Fala pra mim. Rotatória aqui, já sinalizando rotatória. Placa da cidade aqui, tal, tal, tal. E vem que vem, ó. Mas aí nem com freio bom, filho. Nem com freio bom. Dá pra resolver isso aí. Só é a pilotagem no ódio, né, irmão? Na alucinação máxima da vida. E lamentavelmente, a culpa foi colocada no ABS. E nos freios, entendeu? Assim que fizer a trofa dos fluidos, tem que fazer que já tá com mais de dois anos, não pode, mesmo assim, fazer isso, viu? É necessário a visão periférica, olhar as placas, ter a leitura, e ver que na rotatória é importante diminuir, porque você tem que fazer uma leve, né, pirulitadinha do lado pro outro. Porque senão, já era. Então aqui foi desatenção total, né, filho? Desatenção total. Total. Mas o freio já deu uma funcionadinha, viu? Até que não tá tão ruim. Olha de ladinha, você viu? Você pegou uma taturanguinha, às vezes pegou essa aqui, ó, vê se a rodinha não amassou. Ó, aqui também, de boa. Dá aquele... Na caixa já, pra ficar tudo em ordem. Tem aquela panca seca. E, né, tipo, já era. Mas tá bom. Tá ótimo. Tá tudo bem. Talvez se esse pare fosse 3D. Mas então, é, o ABS. O ABS aqui não funcionou, tá, pessoal? Vamos pro próximo vídeo. Isso é um belo vídeo, bicho. Isso aqui é do meu amigo. Eu tive a oportunidade de começar a lecioná-lo na pista, quando ele me perguntou os personagens e tal. E aí depois ele seguiu o caminho dele. Continuou comigo no box, mas hoje ele tá, né, por sua conta. Então, Pedro Caminca. O sobrenome já diz tudo, né? E aí, eu falei com ele, falei, ó, Pedro, eu filmei e tal, não sei o quê. Era uma corrida que ele tava agressivo. Algumas pessoas estavam bem agressivas nessa corrida, confesso, né? Estavam procurando. Algumas acharam, outras ficaram sem achar. Podem achar numa próxima, né? Porque a chuva, ela é uma... Quanto mais confiança você tem, mais certeza que você vai ir ao solo. Isso é o que eu posso chegar na ti. Porque a chuva é assim. Ô, deu certo. Opa, opa, opa. Vamos aumentar, vamos aumentar, vamos aumentar. Já era. A dica que eu posso dar pra vocês na chuva, vocês me perguntem na etapa. Agora é o seguinte, ou no curso. Seu kamikaze, ele estava com ereção. E ele estava fazendo um traçado aqui particularmente perigoso. Porque ele inclinava mais a moto e acelerava num gap aqui, ó. Muito ruim, tá? E a maioria da galera que tombou nessa curva, foram três, né? Que eu me lembro aqui agora de cabeça. Kamikaze, o Fortunas e o Aroldo. É porque vem fechadinho aqui, acelera com tudo, ela tem um desnível, sai de traseira e já era a high side certa. Então, na chuva, você acelera em pé e deixa a moto esparramar, né? Não faz esse traçado fechado para acelerar, sabe? Mata tudo e vem e toma. Porque dá... Dá merda. E aí aqui é aquela questão que eu te falo, ó. Onde ele saía, onde eu estou saindo. Então, realmente, a pista fica um pouco menor, está mais rápida, está mais rápido, não sei se o que lá. Mas, é legal que esse vídeo, quem viu a análise da corrida vai estar vendo aqui essa parte, né? Olha lá, ó. Você percebe? Por quê? Porque aqui o pegando também está com a cabeça no outro da estreante e tal, e o cara está lá na frente e quer pegar. E aí, às vezes, isso que também acaba atrapalhando um pouco. Porque você tem que pensar na soma do campeonato no geral, não numa corrida, sabe? Então, na soma, você tem que pontuar. O importante é sempre estar pontuando. Nunca se esquecemos de João Mir, que foi campeão pontuando. Pontuando e de poucas vitórias em primeiro. Então, mostra-se que dá para ganhar campeonato fazendo uma temática também. Então, vamos lá, ó. Mas estava andando muito bem o Pedrão na chuva. Estava dando orgulho de ver. E eu estava seguindo ele, inclusive, porque eu estava com a dificuldade na viseira, igual eu falei no vídeo. Eu montei errado o pinhó, porque eu não enxergava ali, então eu tinha que abrir e tal, não sei o quê. Então, eu andei numa margem menor de mais segurança, porque eu tinha um outro fator que era não enxergar. Então, aí, ó. Eu vou mostrar agora aqui. Eu não sei se é nessa que ele vai cair. Talvez seja nessa já que ele vai cair. E se eu perceber que, ó, ele já vem fechando para cá, né, onde ele vai perder, ó, onde ele vai perder a trajetória do S, ó. E aí, sempre saia reto aqui, ó. Tá vendo, ó. E complicava o retorno, porque ele tinha que puxar a moto, aí ele demorava para acelerar. Aí ele já estava aqui de novo, ó. E ele vai dar a mão, ó. Olha só. Essa ainda funcionou, é na próxima. Mas vocês percebem que eu estou sempre mais para cá? Agora para que eu estou aqui no vídeo gigante. agora volta aqui, olha aí. Se liga, ó. De novo, fecha, perde o traço ali da segunda. Vem para cá, ó. Sai fechado aqui de novo, ó. E vai dar a mão para ela inclinadinha. Olha lá. E aí o que acontece, ó. Vem bem na minha frente, ó. Ele é a moto. Se é uma autoalucinação, atropelha e dá um rebosteio. Entendeu? Então, isso aqui, ó, é o que eu falo para vocês do acelerar inclinado e na chuva muito pior. Então, o traço, ele é extremamente importante. Por isso que eu falo. Para não dar besteira. Então, você não pode, na chuva, compensar um erro acelerando. Tem que compensar o erro no resultado como um todo. Porque, às vezes, é o que acontece em capoava. O cara erra o circuito inteiro e vai lá na revitória tentar resolver na piscina de bolinha e cai. Né? Então, é isso aí. Então, o perdão estava bem pra caramba. Só que aí está com um negócio que ele queria ganhar porque o outro vai abrir muito ponto, mas ele ainda está líder e tal, não sei o que. Conclusão, ficou pior ainda porque a sorte é que ele completou acho que 70% da prova e foi para o pódio. Né? Eu não lembro se ele levantou. Tanto é que no final ainda falo, puta, Câmara, você estava bem pra caramba, velho. Mas, ó, é nítido aqui, ó. A acelerada inclinada demais, ó. Não mais na chuva. Ó. Ele escapa, né? E aí ele é rendido, E ele vem bem na minha frente, ó. E a moto também. Então, eu seguro, seguro, seguro. E se eu dou num susto, eu já caio também, já era, então eu dou uma gradual, que é isso que é importante também. Vocês terem as percepções de frenagem, onde você pode decatar, quando não pode, ser mais progressivo, ser mais radical, ser mais tranquilo. Então, isso tudo você tem que ir desenvolvendo na sua pilotagem, né? E aí aqui, é... o detalhe também que eu sempre falo pra vocês. O cara cai e ele sai da sua frente. Então, você não tem que ficar drenando dentro dele, porque senão você atropela. Se eu tivesse ficado drenando, eu precisava saber onde eu podia atirar ali. Porque eu sabia que vinha ele e vinha a moto. Mas, se numa situação você fica drenado, você rampa por cima, entendeu? Então, esse é o detalhe. Então, essa análise aqui, eu falei pro Tomicara que eu ia fazer, e aqui você vê que o traço é extremamente importante, e tem que tomar muito cuidado na hora que você acelera e inclinado. Até mesmo aqui, se tivesse seco, você dá uma mão muito forte ali inclinado, ela já ia rapiar, ela já ia dar uma escorregada, ela já ia dar uns avisos. Então, cuidado pessoal, com muita inclinação e dá a mão. Não dá certo. Perfeito? Bom, filhos, espero que vocês tenham gostado desse canal de queda. Aguardo o próximo Tio Guedinha. É nozes, deixa um like, se inscreve no canal e não se não é inscrito. Inscrito, ativa o seu sino e seja feliz. É importante isso. Ai!